E aí, pupitos! Boa sorte de sovaca mais pra frente, estupida! Eu sou a Berta Pupa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai tentar não se irritar. Eu já tô irritada, então esse vídeo provavelmente já vai ser do limite. Já vamos chutar o balde outro, tá irritado também? Vamos juntos se irritar mais ainda? Então tá, então curte o vídeo, tá? E não esquece de se inscrever no canal e bora lá. Ok, a pessoa pegou e fez a pipoca de micro-ondas. Vocês sabem que a pipoca tem uma abertura, né? Tipo assim, ela foi feita pra você abrir assim. Porque Deus, a pessoa fez um buraco no meio. Ai, pô, fica mais prático de comer! Não interessa. É a mesma coisa que comer o chocolate no meio. Começa do início e vai pro fim. Agora, que graça tem? Vai esfriar a pipoca, a pamonha. Ok, você tem mão de meia. Ai, é quando tu não acha os pardas da meia. Gente, meu armário... Escreve nos comentários aí, você. Só pra ver se eu não mexo sozinha. Porque o meu armário, 90%, eu não sei onde tá as outras meias minhas. Eu acho que existe um duende que rouba a meia. Que ele sai por aí catando as meias. Juro, velho. Porque eu vou botar na meia, eu não tenho. Nunca olhem meu pé na rua, tá? Porque com certeza eu vou estar de um pé de um e pé de outro. Não! Ela, em vez de botar o ketchup no copinho onde tá a batata frita, ela sempre botou o ketchup na caixinha onde ficaria a batata frita. Por que que ela fez isso? Não sabemos. Mas, gente, quem é que vai comer essa montoeira de ketchup? Não faz sentido algum. Sério, isso já me irritou. Ok, tic-tac. Não irrita mais, tic-tac é gostoso. Por que que tá irritando? Não! Gente, eu não tô conseguindo. É o que? É a terceira, quarta imagem que nós tá vendo? E eu já tô muito irritada. Porque, olha só. Desse lado de cá, o tic-tac é o branquinho. Tá escrito fresh mint, se é de menta, sei lá. O outro é poor mint. É, dois de menta. Enfim, não importa. Por que que a bolinha azul tá lá daquele lado? E a bolinha branca foi pra lá? Ele não pode se mudar, entendeu? Ou tu tá desse jeito, ou tu tá do outro. Esse eu não entendi. Porque, tipo assim, quem é que faz isso não é uma pasta de dente. Não é nem questão de se irritar. É uma questão de, tipo, ter um cérebro e pensar assim, Por que Deus? Mano, tudo melecado. Eu fico imaginando a pessoa apertando a pasta de dente. Ao invés de botar na escova, ela espalhando assim, ó, com raiva. Porque vai escovar o dente, sabe? Ou, ou, ela nem usa escova de dente. Ela faz assim, ó, de raiva. Claro, porque eu tô com raiva hoje também. Não, 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 não consigo mais. Gente, olha, vocês não viram ainda. Eu vou mostrar. Tu vai ficar com raiva. Olha isso. Olha aí. Isso é cagar o cachorro quente, velho. Imagina só, três horas da manhã, te deu fome. Daí, tudo bem. Às vezes você tá com muita fome, você quer misturar tudo, né? Que eu fiquei pensando nas três horas da manhã com fome. Mas, cara, não combina nada, velho. Você tá vendo que tá ali, ó, a salsicha. Aí, aquele negócio amarelo ali, ó, aquele negócio redondo, pá, meia, nem sei o que é. Poderia ser milho? Poderia. Mas não entendi. Parece um macarrão. Aí, depois, botou um outro tipo de macarrão ali, um miojo. E aí, botou cereal. Imagina, depois, come isso. O que acontece com o nosso estômago, né? Porque o estômago dá pra ser assim, ó, ok, tá vindo isso. Não, peraí, mas isso aqui também, meu filho, você aí junta por isso da diarreia. Entendeu? Que você não entende. Ah, por que deu diarreia? É por isso. Com a mão de porcaria. Véio, isso irrita muito. Você vai abrir o iogurte. Por que que sempre um pedaço fica ali grudado? Eu acho que existe, tipo, um diabinho assim, que ele fala assim, vamos irritar os humanos? Vamos, galera! Aí, ele fica segurando. Ele põe o dedo, assim, ó, no copo. Ele fala, mas esse pedaço não vai tirar. E aí, quando a gente tá com preguiça, a gente faz o quê? A gente toma assim mesmo. Remédios. Tá? A pessoa tomou ali os remédios. E qual que é o problema, gente? A pessoa tomou... Não tô entendendo o que se irrita nisso. Ah, é porque em vez da pessoa tomar ali a cartela toda, ela já começou do outro lado. Mas eu faço isso. Eu faço isso, gente. Isso não me irritou. Será que eu sou uma pessoa que irritou a vida? Pra você que é chatinho com linhas, olha só. Você tá vendo a linha desse lado? Ah, é porque a linha era pra tá grudada assim, né? Eu não me irritei não, gente. Eu acho que pode ser tendência. Eu gosto dessas coisas estilosas. Tudo bem. Nós tá vendo um monte de quadradinho no banheiro e tem um ralo. E tá torto. Gente, é Brasil... Tem isso? Pra nós é normal? É um ralo torto. Isso aí deve ser foto pra gringo, sabe? Porque lá é tudo perfeitinho, tudo bonitinho. Aí... O que é um ralo torto, velho? Eu já... Pra mim tá de boas. Aí aqui também. Tu tá vendo ali o chão? Que tem vários azulejinhos. Ai, ai, nossa. Aí tá faltando um azulejinho. Daí a pessoa vai se irritar. Isso aí é pra fresco? Ai, não gostei do seu banheiro. É porque... Porque tem uma pedrinha faltando. Me deu ódio. Aí a pessoa botou o sabonete. Ai, gente, isso irrita. O sabonete vai cair, quer ver? Cai? Cai. Caiu. Aí é sempre assim. Vai dizer por que fizeram um negócio desse. Assim reto. Faz uma conchinha. Onde o sabonete vai ficar ali e não vai cair pra sempre. Esse 100%. Você que tá vendo, você se irrita com isso. Não tem como não, tá? Você não tem como não passar desse teste. Foi tirar o papel. Sabe aquele papel que é tão ruim? Que as lojas, sei lá, shopping, gastam 3 reais pra botar o papel. Sei lá também, não sei quanto custa o papel. Enfim, bem baratinho. Aí tu vai secar a mão e tu não seca. Tu não consegue nem puxar o negócio. Porque o papel é tão fino, mas tão fino que nem... O vento abaixo. A pessoa comprou o sanduíche, aí ficou preso ali no buraquinho. Fez o quê? Ela, em vez de falar... Ai, minha vida é uma merda! E chutou a máquina, que ia descer com certeza o sanduíche. Ela comprou ali um refresco. Quem é que fala refresco? Né? Porque refe... Mas enfim. Aí, cara... Era pra cair ali e empurrar o sanduíche. O que tecnicamente não aconteceu. Porque o suquinho... Que, gente, já falei refresco, já falei refrigerante, já falei... Enfim, a bebida, o líquido, ficou preso ali também. Por que Deus? Que eu faço isso com a mão também. Gente, que raiva, que ódio. Eu já tô estressada. Ah, vou liberar toda a minha raiva nesse vídeo. Por que existe etiquetas? Ninguém lê. Você lê etiquetas? Ninguém lê. Pra que essa montoeira pra falar... Ah, veio da China. Daí a China passou pra China. E da China passou pros escravos. Gente, pra que? Ninguém vai lê. Ah, como é que lava? Só mete na máquina. Encolhe. Tu sempre estraga. Primeira coisa que a gente faz é o quê? Arrasga essas merda. Aí a pessoa instala a torneira com a pia. E aí ela esquece de calcular ali a pia. Fica aí embaixo da água. E aí, olha essa merda. Né? Tu vai lavar tua mão? Tu suja todo o banheiro. Isso é bom quando você vai lavar na casa dos outros, né? Que não é que tu vai limpar. Mas imagina você morar numa casa que a tua torneira é assim. Ô, meu Deus! Gente, dê um negócio agora. Dê um negócio. Olha esse cachorro quente. Ou não, olha. Gente, isso é pesado. Não, olha que é pesado. Olha só. O que que a pessoa fez? Ah, pegou o pão. E ela botou a salsicha segurando o pão. Ou seja, ela quer ser rebelde. Ela quer ser contra a sociedade, né? Porque assim, ó. Quem comer assim... Você sabe pra que serve o pão, né? É pra você não sujar a sua mão com o recheio. Nesse caso, imagina a sua mão toda gordurosa. Ah, é comigo, ó. Esse aqui não é uma questão de irritar, né? Porque a pessoa tem... Não tem culpa que você não é seu dedão desse tamanho. Né? A gente não pode nem se irritar. Porque imagina pra pessoa que tem o dedo assim. Ela tem que aceitar. Legal. Aí você vai tomar um leitinho. Aí ao invés de você comer, sei lá, bolachas. Você coloca moedas. Deve ser pra gente, ó, a gente sentir, sei lá, gosto de metal. Né? Porque assim, ó. Custa comprar o cereal. Tem que ser barato. É barato que botar as moedas. Quem que vai tomar? Claro, eu fico imaginando a pessoa tomando a moeda. Botando assim pra fora, cuspindo. E se eu... Não sei por que cuspindo, mas tudo bem. A pessoa foi no mercado e comprou uma garrafinha. É o cara tá olhando e falando. É só isso que tu vai comprar? Tu fez eu ficar esperando a garrafinha vir até aqui. Porque, tipo, assim, a pessoa podia já ter dado na mão do cara, assim, ó. Né? Facilitar a vida. Mas não, ela não quer, né? Irritar as pessoas é um prazer, né? Ai, tu foi cortar uma laranja. A laranja? Não tinha laranja. Olha só que coisa engraçada, né? A laranja se revoltou contra o mundo e falou assim, ó. Ai, tu quer me comer? Pois tu vai ter que me aceitar assim, ó. E aí a pessoa só faz um buraquinho, né? Dá uma chupadinha. Ok, é um sanduíche. É um pão normal. Só não entendi. Ah, enganação. Olha só. Você pensou na imagem, a primeira, que esse pão aí era super recheado. Com essa bagueta. Nossa, vamos recomear hoje. Né? E você pagou caro ainda. Não, mas valeu. Porque ela só cotou recheio. Aí quando você corta no meio, era só em cima. Você pegava a bagueta e cava na cabeça do padeiro. E esse foi o vídeo contente e não se irritar. E que no caso já tava irritada, fiquei pior ainda. Se você se irritou um pouco, não esquece de curtir o vídeo. Quer ver mais vídeos pra dar uma relaxada? Ó, aproveita, gente. Tá na promoção de grátis, tá? Um beijo na bunda, o valor da Nusvá. E até o próximo vídeo. Fui!